Vestiu de azul Caiu aqui, ó Tô indo Tem um squad Quebrado, quebrado Tô chegando, relaxa Deixa ele passar Deixa não Passou um tiro nela, véi Eu tive que baitar, véi Não sei como Que isso aí, véi Parabéns Meu Deus do céu Minha Nossa Senhora Meu Deus Calma, ela veio Calma, ela veio Ela veio Calma, 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 ela veio Votou damals Não, ela veio Meu Deus Que praia E aí, cara! Oi! Porra! Brinquedo, não! Vai cair aqui? Vou, vou, vou! Não giva, não, hein, porra! Ah, o maluco pegou o dourado! Puta que pariu! Passa, pegaram! Meu Deus do céu, velho! Jesus! O que tá acontecendo? Eu pulei, velho! Não! Porra, tenho que pular um grande x roubado! Misas me ajudam! Caiu em cima de mim! Caiu em cima de mim! Vai matar, vai matar! Corre! 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 Ah! I'm down! Ah! Otário! Nossa! Ah! Ah! Mano, nem... nem corre, velho! Só essa aí, foda-se! Faz a boa! Foda-se, irmão! Ah, tu que pegou o x de dourado! Ah, não! Foi! Tá, 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 tá! Eu peguei dela que eu matei, irmão! Calma aí, né? Eu tive mérito, ok? Tinha uma Wraith na minha frente, por isso que eu buguei! Que você pegou, não entende? Ah, tem gente aqui, velho! Me salva, velho! Tô sem nada! Tô ouvindo essa nave com o meu ouvido! Esse jogo não se trata de audição, cara! Esse jogo aqui é... Telecinese! Me ajuda, me ajuda! Calma, irmão! Não vou te ajudar a porra! Não sei porra! Nossa! Nossa! Corre! Onde fui a Kai, mano? Afinalizei um já, pô! Tá maluco! Na minha frente, um Pathfinder! Cadê o quê? Vazei! É você que tá no high? Ele me deu grapple, velho! Eu tô matando ele, hein! Tem alguma coisa pra healar aí? Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo! Ah, nasceu uma bosta dessa aqui, velho! Por que nasceu bosta? Cê louco? Tem um pouco! Peraí tio, só... Vai esse otário ali! Aí! Deu bem o otário! Otário aqui também, no meio! Passa um tiro! Véi! Atrás, 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 atrás! Nossa! Esse cara não fez som não, velho! Fez, sei, sei! Só no sapatinho! Só no sapatinho! Lá vem a inovação da PEX! Só no anel como abre! Na minha frente, a Wraith! Ela healou um pouco! Ixi, ela jogou bagulho lá! Ah, vamo pra lá, mano! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Tá bom? Opa, opa! Opa! Vamo, 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 vamo! Não tem bala, velho! Não aguenta mais! Eu tenho 180, né, velho! Eu dropei 60! Eu tenho 180! Por isso que eu tenho balas! Mano, 180 não é nada! Ó, veio no high! Nossa, 120! 120, 120! Tá na vida! É shield azul! Caiu aqui, ó! Tô dentro, dentro! Tô indo! Tem um squad, tem um squad, tem um squad! Quebrado, quebrado! Tô chegando, tô chegando, relaxa! Putz! Vou deixar ele passar! Deixa não! Tá sem tiro nela, velho! Eu tive que baitar, velho! Não teve fome! Que isso aí, velho! Parabéns! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Minha Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Calma, ela veio! Ela veio! Acabou a bala, acabou a bala! Peraí, 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 peraí! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! Peraí, voltou! Não, não tá dando não, velho! Meu Deus! Que play, cara! Peraí, cara! Me dáoggia! Hahahaha. O que tá acontecendo hoje, mano? Não tá dando mal pra jogar, não, velho! Tá dando mal por isso! Ah, e outra pessoa, mano! Pega o portal, qualquer coisa! Muito bom! Piu, bate, eu chego! vaza 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 relaxa pois que jogo tem jogo tem jogo que desgraça tá por fora subindo lá ele desceu ele vai viver tá vendo tá vendo tá vendo o outro lado é fora isso dentro não é fácil um tiro aqui o que aconteceu mano aí nessa frente e olha lá e aqui olha lá e aqui meu deus não portal stonks velho eu tenho seis bateria a três balinhas aqui mano é que eu fiz o portal para mim travar a porta ninguém entrar na porta tá ligado aí todo mundo aqui entrava na porta pegar o portal eu não sei tá perdido meio de estar parado andando no portal é porque eu tinha bala né eu vou fazer o que eu quero que tenha aqui aí seu som também tá zoando bom é você que eu vou capturar 3 centímetros em troca aqui eu tô usando a nossa frente eu acho Peguei o portal? Ah, eu ia te ajudar Bom, revive a menininha lá se pá Vou já ir viver Lice aqui embaixo Já foi, 210 O que esse tiro tava tendo em cima de você? Que coisa é essa? Mano, sou eu, não tem tiro aqui normal Não? Com certeza? Vou confiar na calma, de novo, se eu morrer na calma sua Beleza A gente aqui na frente ou lá? Não, a gente aqui na frente Nossa, literalmente Nossa, ele tá na vida, é um cacho na vida Quer fazer a boa? Ele tá, ultou Meu Deus, ele todo ultou Sua lado esquerdo Nossa, o cara tá descendo, eu desci, eu desci É, tamo pra aí Dá um fio Pode quebrar o shield roxo aqui na minha frente Tô abrindo pra ele Lobo de vida Tô indo no rise, tô indo no rise, não rise, então Matei ela A lobo usou bagulhinho É, é a lobo Ah, é outro squad? Sim, são duas squad, são duas squad Tô contigo, relaxa Boa É, era duas squad Que isso, que isso? Meu Deus, olha o barulho da Rupert Não, que isso, velho Mano, não ouvi isso não, velho Tava sem barulho Tava sem barulho da Rupert Falei pra tu que tava bugado Vem Bateu outro cara lá dentro Meu Deus, velho Eu morri sem ouvir nada Ele tá rilando, ele tá rilando que você matou Tá, eu vou me rilar Eu até visei pra você Falei, mano, é Rupert Você me avisou que eu não morri O cara nem rilou ainda lá, velho Ela ainda Só abrir pra ela Matei ela Muito jegue, velho Tá aqui o... Blood Clicou, clicou, clicou Down Quebrado Down Ah, que são bosta Valeu, Jack Fivers pelo Prime Cremosíssimo Seja bem-vindo Obrigado, beleza, boa Que era massa Foi uma partida boa, hein Tá vendo Você queria uma partida boa Tá aí, partida boa Vale por você, mano Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto